Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então chega de enrolação e vamos para a notícia. O Corinthians evoluiu desde a eliminação na Libertadores. É verdade que ainda oscila, porém, conseguiu superar o Atlético Goianiense e Fluminense e assim avançar a grande decisão da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a campanha é boa, mesmo com os principais jogadores sendo poupados em algumas partidas. O famoso rodízio que o treinador Vitor Pereira implementou para tentar preservar os jogadores. Roger Guedes e Yuri Alberto também se firmaram no comando de ataque do Corinthians. No momento que o Corinthians jogou pela Libertadores contra o Flamengo, o técnico Vitor Pereira optou por não escalar Roger Guedes, que na época não vivia um grande momento e hoje é artilheiro do Corinthians na temporada. Hoje ficaria praticamente impossível pensar num time sem o Camisa 10. Guedes e Yuri Alberto vivem o melhor momento no timão, tendo feito os gols decisivos nos últimos jogos. Yuri Alberto, que havia passado em branco em dois jogos da Libertadores, fez os seus primeiros gols contra o Atlético Goianiense nas quartas de final da Copa do Brasil. Inclusive fez um head-trick na Arena Corinthians, jogo que o Corinthians acabou ganhando por 4x1 e se classificando para a semifinal. Hoje, Yuri Alberto é vice-artilheiro do time em 2022 com oito gols. Roger Guedes tem 14 gols. Também vemos uma evolução no Renato Augusto, principalmente fisicamente. R8 é a peça mais criativa do timão. O meia só disputou alguns minutos na derrota para o Flamengo no jogo de volta da Libertadores. Estava bem longe das condições físicas ideais após se recuperar de lesão. Hoje, o Camisa 8 vive situação bem diferente. Foi poupado no final de semana contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, para estar 100% para a primeira partida da final da Copa do Brasil. Renato está sendo acompanhado de perto pelo fisioterapeuta Bruno Maziotti, e isso está fazendo um grande efeito para o R8. Falto Vera também tem crescido bastante no meio campo do timão. O argentino se tornou uma das peças mais importantes de Vitor Pereira. Dono de um vigor físico impressionante, o volante tomou conta do meio de campo, com recuperações de bolas e desarmes precisos, além de arrematar para o gol quando tem liberdade. Parece que está há anos no clube e não há pouco mais de dois meses. Esses são alguns fatores que determinaram a evolução do timão na temporada. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Coríntios!